Vem Maria, vem! Que fez o teu corpo desamorado E se abriu pra receber o seu favor Vem Maria, vem! Vem nos ajudar Neste caminhar No perifício rumo ao Pai Vem Maria, vem! Vem nos ajudar Neste caminhar No perifício rumo ao Pai Não queremos ou não vai responder Ao amor de Jesus Salvador Cheio de verdura colocamos Confiamos em nosso coração